As vitrines são vitrines Sonhos guardados perdidos Em claros cofres de vidro Um astronauta risuma Como um boneco falante Numa pequena vitrine De plástico transparente Uma pequena vitrine As cotilhas da cabine Mundo do lado de fora Do lado de fora A ilha, a ilha terra distante Pequena esfera rolante A terra bola azulada Numa vitrine gigante O cosmos não está vitrine O cosmos de tudo Um dia é ter de eternidade De qualquer forma vitrine Tudo que seja ou que esteja Dentro e fora da cabine Tudo que seja ou que esteja Dentro e fora da cabine Eu penso nos olhos dela Atrás das lentes azuis Dos óculos encantados Que ela viu numa vitrine Óculos que eu dei a ela Um dia de muita luz Um dia de muita luz Os óculos são vitrines Seus olhos azuis Meu sonho Meu sonho de amor perdido Atrás de lentes azuis Vitrines de luz Vitrines de luz Seus olhos Infinitamente azuis As vitrines são vitrines Sonhos guardados perdidos Em claros cofres de vidro Em claros cofres de vidro Banada 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 Banada